Tudo beleza? Sou Rafa Taquendou mais uma vez aqui pra vocês. Ah pessoal, queria falar de uma vez aqui pra vocês. Muita gente que entra no meu vídeo não deixa comentário, mas eu tô pedindo pra vocês comentário aqui pra engajar mais um vídeo. Então, por favor, deixa um comentário no vídeo. Então, é necessário os comentários, engajam muito o canal e motivam a postar vídeo, pessoal. Motiva a postar mais vídeos pra vocês. Então, deixa um comentário e não deixa de clicar no like. E também deixa de clicar no sininho de notificação, sem ver que tiver um vídeo de novo. Então, bora o vídeo do Messi e Vitor. Bora reagir ao vídeo do Messi e Vitor, bora. Olá pessoal, foi o vídeo. Fala pessoal, tchau. Fiquei com o vídeo. Tchau pessoal. Correndo de costas. Lateral, ó. Cinco passos. Girando por trás, esquerda e direita. Up! Tchau, tchau.